Eu tô querendo aquele amor que fica, ai, 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 ai Porque você não vem ser dona da minha vida, ai, 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 ai E tá dando arroz, se apontou Bordel de Luz Tô pensando fora da casinha pra ver, o que eu faço da minha vida pra ter você aqui comigo, disso eu tô decidido Cansei de buscar amor lá na rua, não vê que minha boca encaixa na tua, não vê que a gente tá perdendo tempo Eu tô querendo aquele amor que fica, ai, 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 ai Porque você não vem ser dona da minha vida, ai, ai, ai Eu tô querendo aquele amor que fica, ai, 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 ai Porque você não vem ser dona da minha vida, ai, 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 ai Eu tô querendo aquele amor que fica, ai, 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 ai Porque você não vem ser dona da minha vida, ai, 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 ai Eu tô querendo aquele amor que fica, ai, 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 ai Porque você não vem ser dona da minha vida, ai, 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 ai Tô pensando fora da casinha pra ver, o que eu faço da minha vida pra ter você aqui comigo, disso eu tô decidido Cansei de buscar amor lá na rua, não vê que minha boca encaixa na tua, não vê que a gente tá perdendo tempo Eu tô querendo aquele amor que fica, ai, 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 ai Porque você não vem ser dona da minha vida, ai, 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 ai Eu tô querendo aquele amor que fica, ai, 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 ai Porque você não vem ser dona da minha vida, ai, 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 ai Eu tô querendo aquele amor que fica, ai, 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 ai Porque você não vem ser dona da minha vida, ai, 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 ai Mordeu de luxo Faz um tempo que você me deixou Sofrendo com essa dor Olha um pouco para trás O quanto me magoou Eu feito boba, acreditei Fez sofrer quem mais te amou Mais te amou Tua boca, teu olhar, teu sorriso Isso sim que eu preciso Se te tenho do meu lado Me sinto no paraíso Volta logo Nunca mais Não sou mais feliz contigo Não contigo E onde estás? Tu sem mim Encontrei um novo amor Que é fiel a mim Esse sim me dá valor Já falei Já falei Sinto muito Acabou Acabou E onde estás? Tu sem mim Encontrei um novo amor Acabou Quem é fiel a mim Esse sim me dá valor E como eu fico Eu já falei Sinto muito Acabou Acabou Não acabe comigo Não acabe comigo Eu sinto tanto a tua falta Eu te amo Tua boca Tua boca, teu olhar, teu sorriso Isso sim que eu preciso Se te tenho do meu lado Me sinto no paraíso Volta logo Nunca mais Não sou mais feliz contigo Não contigo E onde estás? Tu sem mim Encontrei um novo amor Que é fiel a mim Esse sim me dá valor E como eu fico Já falei Sinto muito Acabou 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 E onde estás? Tu sem mim Encontrei um novo amor Que é fiel a mim Esse sim me dá valor E como eu fico Eu já falei Sinto muito Acabou 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 E onde estás? Tu sem mim Encontrei um novo amor Acabou Acabou Que é fiel a mim Que é fiel a mim Esse sim me dá valor E como eu fico Acabou Já falei Sinto muito Acabou 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 Mordel de luxo Aqui o amor Acabou 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 Meu dedo Meu dedo não precisa de mais um anel Prefiro meu pagamento em papel Sabi que eu sou bandida Te espero na minha cama Eu digo que te amo Mas você sabe que eu te engano Eu sou rapariga Iê, 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 iê Banho de luxo Você tá saindo todo dia da sua casa Deixa sua esposa toda preocupada E vem atrás de mim pra me pagar Por amor de fachada Eu sou rapariga Sabi que eu sou bandida Meu dedo não precisa de mais um anel Prefiro meu pagamento em papel Sabi que eu sou bandida Te espero na minha cama Eu digo que te amo Mas você sabe que eu te engano Eu sou rapariga Sabi que eu sou bandida Sabi que eu sou bandida Meu dedo não precisa de mais um anel Prefiro meu pagamento em papel Sabi que eu sou bandida Te espero na minha cama Te espero na minha cama Eu digo que te amo Mas você sabe que eu te engano Eu sou rapariga Iê, 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 iê Eu sou rapariga Eu sou rapariga Mas não está valendo a pena Me dá uma chance Pra saber se não gosta primeiro É preciso provar Você pode tá deixando ir embora O grande amor da sua vida Já tentei, mas forsei Mas preciso ouvir de você Se vai ficar comigo ou não Não penso que você é a única opção Se você não quer tem quem queira Eu não vou insistir nisso não Se vai ficar comigo ou não Não penso que você é a única opção Enquanto bisnova a vida está grande Aqui no meu portão Bordel de luxo Aqui o amor acontece Eu já fiz e tudo Deixei os amigos A noite e a falta Tudo isso só pra te fazer feliz Mas não está valendo a pena Me dá uma chance Pra saber se não gosta primeiro É preciso provar Você pode tá deixando ir embora O grande amor da sua vida Já tentei, mas forsei Mas preciso ouvir de você Se vai ficar comigo ou não Não penso que você é a única opção Se você não quer tem quem queira Eu não vou insistir nisso não Se vai ficar comigo ou não Não penso que você é a única opção Enquanto bisnova a vida está grande Aqui no meu portão Se vai ficar comigo ou não Não penso que você é a única opção Se você não quer tem quem queira Se você não quer tem quem queira Eu não vou insistir nisso não Se vai ficar comigo ou não Não penso que você é a única opção Enquanto bisnova a filha está grande Aqui no meu portão Não penso que você é a única opção Não penso que eu tô com você É que eu tô espalhando amor Pra cidade inteira Como guardar o segredo Que o coração deixa escapar sem querer Num olhar já me entrega Você esconde a verdade Nunca fala nada Se perguntar Se perguntarem se eu tô com você O que vai dizer Será que tem coragem de contar pro mundo Ou seu coração vai ficar mudo Mudar de assunto E aí o que vai responder Eu tô, eu não tô Será que tem coragem de contar pro mundo Ou seu coração vai ficar mudo Mudar de assunto Mudar de assunto E aí o que vai responder Eu tô, eu não tô Como guardar o segredo Que o coração deixa escapar sem querer Num olhar já me entrega Num olhar já me entrega Você esconde a verdade Nunca fala nada Se perguntarem se eu tô com você O que vai dizer Será que tem coragem de contar pro mundo Ou seu coração vai ficar mudo Mudar de assunto Mudar de assunto E aí o que vai responder Eu tô, eu não tô Será que tem coragem de contar pro mundo Ou seu coração vai ficar mudo Mudar de assunto E aí o que vai responder Eu tô, eu não tô Será que tem coragem de contar pro mundo Ou seu coração vai ficar mudo Mudar de assunto Mudar de assunto E aí o que vai responder Eu tô, eu não tô Será que tem coragem de contar pro mundo Ou seu coração vai ficar mudo Mordel de luxo Mordel de luxo Aqui o amor acontece Já conheci vários beijos Já me iludi muitas vezes Já tive amor este fim de semana Uns bons de papo, outros de cama Já tive amor e nem saio na foto Totalmente sem foco Já procurei e não encontrei Amor gostoso é só você que tem Amor gostoso é só você que tem Já procurei e não encontrei Amor gostoso é só você que tem Amor gostoso é só você que tem Já conheci vários beijos Já me iludi muitas vezes Já me iludi muitas vezes Já tive amor este fim de semana Uns bons de papo, outros de cama Já tive amor que não saio na foto Totalmente sem foco Já procurei e não encontrei Amor gostoso é só você que tem Amor gostoso é só você que tem Já procurei e não encontrei Amor gostoso é só você que tem 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 Já procurei e não encontrei Amor gostoso é só você que tem 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 Vai doer demais quando procurar Em outros braços, tenta me esquecer Eu vou pagar pra ver Quando você lembrar dos carinhos meus Eu sei que vai chorar, vai me telefonar Desesperado pra eu socorrer seu coração E vai se congelando com o frio da solidão E o remédio ao meu calor Que pode até morrer infectado de paixão Na falta desse meu amor A saudade bateu Eu sei que vai chorar em minha porta A distância doeu Você vai implorar o meu amor de volta Já era, perdeu Eu já me acostumei a viver assim Quero ver você sem mim A saudade bateu A saudade bateu Eu sei que vai chorar em minha porta A distância doeu A distância doeu Você vai implorar o meu amor de volta Já era, perdeu Eu já me acostumei a viver assim Quero ver você sem mim Que vai se congelando com o frio da solidão E um remédio ao meu amor de novo E um remédio ao meu calor Que pode até morrer infectado de paixão Na falta desse meu amor A saudade bateu A saudade bateu Eu sei que vai chorar em minha porta A distância doeu Você vai implorar o meu amor de volta Você vai implorar o meu amor de volta Já era, perdeu Eu já me acostumei a viver assim Quero ver você sem mim A saudade bateu A saudade bateu A saudade bateu Eu sei que vai chorar em minha porta A distância doeu Você vai implorar o meu amor de volta Já era, perdeu Eu já me acostumei a viver assim Quero ver você sem mim Quero ver você sem mim Morteu de luxo Aqui, o amor acontece Será que sou aqui no presto? Ou é você que já perdeu todo o interesse em mim? Se for o caso, então tá certo Só não me olha com esse olhar de pena assim Tá mexendo de defeitos Os que eu já tenho não bastou pra me deixar Cuidado que na busca de alguém perfeito Você pode errar Você vai ver Que alguns defeitos Só um montão de endereço Só se escondem no começo Você vai ver Que saiu daqui por nada Pra enjoar de outro cara E depois fazer o mesmo Você vai ver e torcer Pra eu ainda te amar do mesmo jeito Você vai ver e torcer Pra eu ainda te amar do mesmo jeito Morteu de luxo Aqui, o amor acontece Será que sou eu que não presto? Ou é você que já perdeu todo o interesse em mim? Se for o caso, então tá certo Só não me olha com esse olhar de pena assim Tá mexendo de defeitos Os que eu já tenho não bastou pra me deixar Cuidado que na busca de alguém perfeito Você pode errar Você vai ver Que alguns defeitos Só um montão de endereço Só se escondem no começo Você vai ver Que saiu daqui por nada Pra enjoar de outro cara E depois fazer o mesmo Você vai ver e torcer Pra eu ainda te amar do mesmo jeito Você vai ver e torcer Você vai ver e torcer Você vai ver e torcer Pra eu ainda te amar do mesmo jeito Você vai ver e torcer Você vai ver e torcer Pra eu ainda te amar do mesmo jeito Eu ainda te amar do mesmo jeito Eu ainda te amar do mesmo jeito Ficando com um e com o outro Vai que cê roda, roda E para em mim de novo Roda, roda E para em mim de novo Um bordel de luz A gente tinha tudo Que precisava pra dar certo Mas se quis dar certo com todo mundo Largou o meu abraço pra passar o mundo Eu não te julgo Mas já julgando Sua atitude não condiz com a carinha de anjo Treinou tanto seu beijo em mim Depois saio jogando Mas pensando bem É até melhor você sair ficando com um e com o outro Vai que cê roda, roda E para em mim de novo Roda, roda E para em mim de novo Mas pensando bem É até melhor você sair ficando com um e com o outro Vai que cê roda, roda E para em mim de novo Roda, roda E para em mim de novo Mas pensando bem É até melhor você sair ficando com um e com o outro Vai que cê roda, roda E para em mim de novo Roda, roda E para em mim de novo Roda, roda e para em mim de novo Roda, roda e roda e roda Roda, roda e roda e para em mim de novo Guardião de luz A gente tinha tudo Que precisava pra dar certo Mas cê quis dar certo com todo mundo Largou o meu abraço pra abraçar o mundo Eu não te julgo, mas já julgando Sua atitude não condiz com a carinha de anjo Treinou tanto o seu beijo em mim Depois saiu jogando Mas pensando bem É até melhor você sair ficando com um e com o outro Vai que cê roda, roda e para em mim de novo Roda, roda e para em mim de novo Mas pensando bem É até melhor você sair ficando com um e com o outro Vai que cê roda, roda e para em mim de novo Roda, roda e para em mim de novo Mas pensando bem É até melhor você sair ficando com um e com o outro Vai que cê roda, roda e para em mim de novo Roda, roda e para em mim de novo Mas pensando bem É até melhor você sair ficando com um e com o outro Vai que cê roda, roda e para em mim de novo Roda, roda e para em mim de novo Oh, 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 oh Guardião de luxo Oh, oh, oh it smoke Oh, oh, oh More de luxo palletode de luxo No pau, quando toco no seu nome eu mudo de assunto Respondo o ignorante, não, a gente não tá junto É vindo de andarando galhos que andei com você Mas é só desbloquear meu celular que vem notícia A gente tá parecendo fim de namoro de artista Toda hora vem o chato me enchendo de porquê Por que que acabou? Por que não volta? Por que, por que? Eu não sei responder Eu só fico pudo porque o povo acha que nasce grudado em você Eles só sabem ver As pingas que eu tombo e os tombo que eu levo e ninguém quer saber E os tombo ninguém nunca vê E a rasteira quem deu foi você E os tombo ninguém nunca vê E a rasteira quem deu foi você Mas é só desbloquear meu celular que vem notícia A gente tá parecendo fim de namoro de artista Toda hora vem o chato me enchendo de porquê Por que que acabou? Por que não volta? Por que, por que? Eu não sei responder Eu só fico pudo porque o povo acha que nasce grudado em você Eles só sabem ver As pingas que eu tombo e os tombo que eu levo e ninguém quer saber Eu não sei responder Eu só fico pudo porque o povo acha que nasce grudado em você Eles só sabem ver As pingas que eu tombo e os tombo que eu levo e ninguém quer saber Eu só fico pudo porque o povo acha que ninguém quer saber Eu só fico pudo porque o povo acha que nasce grudado em você Eles só sabem ver As pingas que eu tombo e os tombo que eu levo e ninguém quer saber Os tombo ninguém nunca vê É rasteira quem deu foi você É rasteira quem deu foi você Linha! 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 Deixa eu fingir que tá tudo bem Você já tá de boa, por fora eu tô também Mas por dentro não Tô juntando os pedaços do meu coração E é sorriso no rosto, e é saudade no peito Eu tô até bebendo, mas não faz mais efeito O que é que eu faço agora? Tá caindo cisco no meu olho a cada minha hora Eu não tô chorando não É que inverno chegou no meu olho com chuva e trovão Tô chorando não É que os olhos refletem o que tem no coração Eu não tô chorando não É que inverno chegou no meu olho com chuva e trovão Tô chorando não É que os olhos refletem o que tem no coração Mordeu de luxo Aqui o amor acontece E é sorriso no rosto, e é saudade no peito Tô até bebendo, mas não faz mais efeito O que é que eu faço agora? Tá caindo cisco no meu olho a cada minha hora Eu não tô chorando não É que inverno chegou no meu olho com chuva e trovão Tô chorando não É que os olhos refletem o que tem no coração Eu não tô chorando não É que inverno chegou no meu olho com chuva e trovão Tô chorando não É que os olhos refletem o que tem no coração Mordeu de luxo Aqui o amor acontece Mordeu de luxo Aqui o amor acontece Meu amor Me desculpa se eu vacilente deixei parte Tô deitado pensando em você, não consigo dormir Tô sentindo a sua falta Eu errei E a gente brigou e com a minha hoje sem pensar Mas nenhuma mulher é capaz de ocupar seu lugar Tô sentindo a sua falta E depois que me caiu A ficha caiu E viu que só eu faz do jeito que você quer A casa caiu Vai pra puta que pariu Você acabou de perder sua mulher E depois que me caiu A ficha caiu E viu que só eu faz do jeito que você quer A casa caiu A casa caiu Vai pra puta que pariu Você acabou de perder sua mulher Mordeu de luxo Mordeu de luxo Aqui o amor acontece Mordeu de luxo Eu errei E a gente brigou e com a minha hoje sem pensar Mordeu de luxo Mordeu de luxo E depois que sim Que só eu faz do jeito que você quer A casa caiu Tô sentindo a sua falta Que pariu Você acabou de perder sua mulher Acabou Não acabou, não Acabou Não acabou, não Acabou